Uma caminhonete Mitisubishi L200 Triton caiu em cima de uma casa no bairro São Jerônimo, em Orleans, na tarde deste sábado, por volta das 15 horas. O motorista, de 66 anos, ficou ferido e foi encaminhado à Fundação Hospitalar de Santa Otília. Segundo o Corpo de Bombeiros de Orleans, o condutor da caminhonete estava dentro do automóvel quando a guarnição chegou ao local. Ele apresentava escoriações nos membros inferiores e superiores e foi conduzido ao hospital. De acordo com a polícia militar, o veículo é automático e o motorista acabou errando os pedais e acabou acelerando e não conseguiu frear. O automóvel colidiu contra o muro e caiu em um barranco só parando em cima da residência. As pessoas que estavam dentro da casa não ficaram feridas.